Olá amados tudo bem com vocês hoje eu trago a vocês aqui uma receitinha de um xarope muito poderoso feito com o coração da bananeira também conhecida como um bico da banana como nós também conhecemos estamos agora né terminando o verão e já com início de outono e inverno e sabendo que com essas estações né amados vem o ar seco vem as gripes vem resfriado a bronquite arremate ficam atacados também né enfim nada melhor do que um xarope caseiro e poderoso né para prevenir e sair a estar tudo isso é vou deixar aqui do lado as indicações né que alguns problemas de saúde para vocês estarem fazendo essa receitinha tá bom mas nada substitui a consulta a um médico tá bom amados então vamos a receitinha tá bom nós vamos tirar um pouco disso aqui ó né coração da banana né para nós tá fazendo xarope né cortar um pedaço aqui tirar um pedaço ela está usando né mas o centro né da mas o centro do coração é da bananeira né eu já fiquei sabendo que esse leite aqui ó é muito bom para se você tiver uma ferroada assim de uma formiga de abelha e você passar disse esse leite aqui ó da do coração da banana o umbigo da bananeira diz que passa né aquela dor aquele né aquela ferroada né são coisas são dicas que a gente aprende né ao longo da nossa vida né são experiências que a gente passa entendeu então fica aí a dica né do do leite da do coração da bananeira né então nós vamos tirar mais um pouco de água aqui eu vou tirar mais uma camada né vou tá picando nós vamos tá dando uma fervidinha né bem leve né porque é muito disso é muito amargo né e por conta de a gente ter criança né então a gente vai dar uma fervidinha para tirar um pouco desse amargo né esse amargo da do coração as crianças também tá né tomando esse xarope tá bom mate então vamos assim aqui ó picando ele vou tirar mais um pouco tá ruim para descascar aqui e aí né quanto mais fininho você picar ele melhor né para você fazer o seu xarope tá bom eu vou picar todo aqui né e vou tá levando ali pra dar uma fervidinha né e nós vamos eu vou eu vou tá fazendo com mel bom mas mas você pode fazer um lambedor aí com açúcar mascavo com é com a própria como se diz um lambedor fazer um lambedor aí também de açúcar né mas evite o refinado né mas porque o açúcar refinado né não é muito bom né tá bom então vamos lá terminar aqui terminar aqui daqui a pouco eu volto com vocês amados eu terminei de picar não fiquei muito fininho não tá bom e agora eu vou estar levando para dar uma fervida né para tirar um pouco do amargor como eu falei para vocês né e depois a gente vai explicando o resto do processo tá bom amados vamos comigo que amados estou aqui né colocando aqui para ferver né olha eu acho que o meu ficou assim escuro né porque tem uns três dias que eu colhi esse coração né tava cheio de abelha lá né eu peguei desse lá embaixo e vi esse coração nem tinha percebido ele aí trouxe aqui pra cima né eu falei assim eu vou levar né e depois eu vou fazer a receitinha né do xarope pra tá mostrando lá no canal tá bom mas vamos mudar esperar dar uma fervidinha de uns três minutinhos e a gente já desliga para coar e tá acrescentando mel tá bom daqui a pouco eu volto com vocês aqui amados já está já está aproximadamente 3 minutos aproximadamente 3 minutos fervendo tá bom e a gente vai tá coando um pouco esse né e a gente vai tá coando essa água né para tirar um pouco do amargor e depois tá cozinhando mais um pouquinho lentamente mais assim no vapor né e depois colocando mel né acrescentando mel pra dar só uma leve fervura no mel bem bem lentamente o mel não estar perdendo as suas propriedades né mas porque se você ferver muito né vai perder toda os nutrientes que o mel traz em benefício a nossa saúde tá bom amados então vamos lá eu vou coar isso aqui e já volto com vocês novamente vamos estar levando pra coar né vamos lá e agora nós tiramos só o excesso e voltamos pra panela novamente aqui ó aqui ó aqui ó nós vamos tá levando pro fogo novamente pra dar uma leve refogada assim tá soltando mais um pouco da do líquido né e vamos estar acrescentando mel tá bom amados voltei com ele aqui aqui ó vamos colocar o fogo baixo né fogo baixinho tá bom pra ele estar assim ó refogando vou dar uma tampadinha pra abafar né aí daqui a pouco a gente volta pra tá acrescentando mel tá bom tá bom amados amados eu vou ter aqui ó eu vou estar acrescentando uma xícara de café dessas pequenininha dessas pequenininha de café tá porque o meu aqui já tá bem dizer é muito sem água né muito seco né aí eu vou deixar dar uma apuradinha aqui né e daqui a pouco a gente vai tá acrescentando mel tá bom depois daqui depois do mel acrescentado né como eu falei pra vocês depois a gente vai tá coando né passando num paninho bem limpinho ou numa peneira se você tiver aquela peneira de inox né pra tá espremendo é melhor né mas quem não tem pode ser num pano de prato bem limpinho tá bom pra nós tá tirando nesse xarope aí tá bom eu vou mostrar eu vou mostrar o processo pra vocês como eu vou fazer aqui tá bom amados aqui ó amados eu vou estar acrescentando mel tá bom esse mel aqui é produzido aqui no sítio mesmo tá bom amados tem vídeo no canal aí tá bom a gente invasando colocando nesses vidros aqui o nosso mel do nosso sítio tá bom amados eu vou deixar aqui no vídeo o né a o cards ai mosquito tá bom é que eu eu medi aqui nesse vidrinho né que eu vou fazer esse vidro aqui de xarope então coloquei a metade né eu tirei daqui né desse vidro nosso aqui tá bom isso aqui é porque ele com o tempo né amados ele vai açucarando um pouco tá bom mas você que tem o mel aí que tá açucarando isso é normal tá bom só é você colocar em banho maria que ele tá dissolvendo tá bom aí eu tirei uma medida aqui né pra mim tá adicionando ali na nosso xarope do coração da bananeira tá bom então nós vamos pra lá tá bom amados então vamos junto aqui gente aqui ó tá apurando lá ó o caldinho lá da xícara que eu coloquei né se você quiser tá adicionando mais né é acho que até duas xícaras pode tá bom amados mais que isso né já né então vou tá acrescentando aqui né o nosso mel então eu já mostrei pra vocês né tá aqui ó a garrafinha né assim vamos dar uma leve uma leve fervidinha né pra não tá quebrando as propriedades do mel né vou dar uma mexidinha aqui tá bom e daqui a pouco eu volto com vocês pra não estar espremendo isso aqui tá nós vamos colocar isso aqui amados numa garrafa tá bom o bom é você colocar numa garrafa escura ou embrulhar né com pano deixar um lugarzinho escuro por um por alguns dias né pra depois tá tomando tá bom de preferência tá bom mas se não né vai fazer também efeito né mas vai dar melhor efeito assim do jeito que eu tô falando porque eu aprendi assim tá tá bom amados daqui a pouco a gente volta voltei aqui ó né com xarope tá bom ó aí nós vamos tá coando aqui ó eu achei essa garrafa aqui gente mas eu vou tá colocando ela num lugarzinho escuro como eu falei pra vocês né tá bom vou tá passando aqui coando né não tá não vou deixar esse negócio cair aqui dentro mas eu vou deixar cair né que aí eu vou escrever melhor né peraí tá dando muito certo assim não peraí deixa eu tirar aqui pronto aí vai caindo lá tá quente né amados não dá pra espremer gente tá muito quente ai mas depois que esfriar dá dá pra espremer mais pra tirar mais eu vou colocar ali na panela de volta depois eu vou espremer amados porque tá muito quente não dá pra espremer agora né mas vou mostrar pra vocês aqui né olha aqui ó né o tanto que deu de xarope deu acho que aproximadamente uns 300 ml né aproximadamente de xarope acho que isso né aí eu vou tá colocando num lugar escuro né a gente vai fazer uso agora que graças a deus tá todo mundo bem de saúde aqui agora né graças a deus não tem ninguém precisa com tosse né bronquite essas coisas graças a deus né mas numa precisão né já tá aqui já tá pronto né é só tomar tá bom amados então fica aí né é uma dica bem antiga tá bom amados uma dica de vó né de bisavó né desde os nossos antepassados aí já se fazia né remédio assim né com as ervas né desse coração da bananeira alguns conhecem como umbigo tem outro nome aí também que eu não conheço deixa aí nos comentários como é que você conhece aí na sua região no seu estado né o coração da bananeira aqui a gente conhece como coração da bananeira umbigo da bananeira tá bom amados é isso vou tá fechando aqui né ó o tampinho aqui do meu xarope né e vou tá guardando tá bom amados desde já agradeço né todos vocês por estarem aqui conosco né tá bom e aí e aí e aí e aí Obrigado.